E hoje é dia de Manaus selvagem, e você que tem do outro lado a pergunta que não quer calar, você já viu uma cobra de duas cabeças? Eu só me lembro do diamante que era aquele dragão da caverna do dragão na época do mestre dos magos. Rodrigo Hidalgo vai desvendar esse mistério porque ele disse que parece que é uma cobra, mas não é. Disse que eu já vi, mas eu não me lembro, não sei. Vamos lá, vamos embora ver a reportagem. O bicho de hoje é um bicho que talvez você já tenha visto, eu vi algumas vezes na minha vida, e hoje é um privilégio de novo encontrar esse bicho. Um animal que aparece geralmente na época chuvosa, um animal que se esconde embaixo da terra e que está no teu quintal. Você já viu esse tipo de desenho em algum animal? E ela imita como se estivesse me mordendo com a cauda. Olha que louco. Ela tenta fazer uma... fingir que está mordendo, mas aqui é só a cauda. E aqui, desse outro lado, está a cabeça. Essa é uma cobra de duas cabeças para muitas pessoas, esse é o nome comum desse animal, porém, nem tem duas cabeças e nem é uma cobra. O que é isso aqui? Muita gente pergunta, muita gente ainda me pergunta também, manda mensagem, quer saber que diabo é isso, que bicho estranho é esse, né? Parece mais um rabo de um rato. Isso aqui é uma anfisbena, anfisbena foliginosa. O animal que não é nem lagarto, nem cobra, é muito menos minhocra e muito menos é o rabo de um rato. Esse bicho aqui é um bicho totalmente atípico, um bicho totalmente raro, difícil até de ser explicado, mas é um réptil que vive no solo, dentro da terra, embaixo da terra, em galerias, em túneis, assim como as minhocas, porém, não é uma minhoca. E é um bicho do bem, que vai se alimentar de formigas, cupins, outros insetos e o que mais aparecer. Interessante que animais como a cobra coral ou falsas corais também, se alimentam principalmente desses bichos aqui. Algumas pessoas temem que seja venenosa, algumas pessoas temem que machuque bastante, mas ó, tá aqui. Isso não significa que você vai pegar esse animal, mas o que eu quero dizer pra vocês é que se vocês encontrarem esse bichinho que tem uma língua de lagarto, olha a línguinha dela. Se vocês encontrarem esse bichinho no quintal de vocês, vocês não precisam de forma alguma matar, vocês não devem bater nesse bicho também, porque esse bicho aqui ele vai te ajudar também a controlar o que? Formigas, cupins e outros insetos também que vivem no teu quintal. Os olhos são bem, 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 bem pequenos, os olhos são bem, bem diminutos e tem uma pele que recobre. Interessante que a cabeça desse bicho aqui é muito parecida com a cauda, por isso também muitas pessoas chamam de cobra de duas cabeças, embora não seja uma cobra, como eu já falei pra vocês. E, meu Deus, vai morder, pode machucar, mas é uma boca relativamente pequena pro tamanho do bicho. Uma boquinha que não vai abocanhá-la grandes coisas e não vai ter dentes que machuquem tanto assim, anfisbena foliginosa, um réptil que tá do lado das nossas casas, que aparece nos nossos quintais e que nós precisamos proteger. Música Ele me enganou, porque eu pensei que era uma cobra com as duas cabecinhas assim balançando igual aos dragões que a gente vê. Mas nasce, tem situações que nascem cobras de duas cabeças, mas essa é uma cobrinha comum, acho que quem tá assistindo já viu isso em casa, aparece em época de chuva. O Ivan já disse que já até matou. O diretor matou uma cobra dessa, né? E a gente faz esses vídeos pra não matarem, não matem, não sigam o exemplo, né? É pra fazer o quê? Deixa o bicho seguir a vida dele. Ele controla a praga, consegue cavocar a terra e deixar a terra mais fofa pras plantas. Pera só um minutinho. O Ivan tem a Marina em casa, que é a filha dele, filha neta, que tem sete aninhos. Aí tu me diz que aparece essa cobra aí que tem que deixar seguir a vida dele, vai ficar seguindo a vida dele dentro da casa do Ivan. Esse bicho dificilmente aparece, ele só aparece quando chove e ele sai, porque alaga tudo, né? Entendi. No lugar que ele vive. Tem muita gente que alaga a casa, ele também alaga a casa dele, por isso ele acaba saindo. Meu Deus. Mas é um bicho relativamente tranquilo. Não, não dá, não dá. Márcia mandando um abraço pra dona Renata. Enquanto eu pego ali um negócio, vai, manda aí, manda esse bicho. Um beijo pra dona Renata. Gabi também tá aqui mandando esse abraço. Quem é dona Renata? Mãe da Gabi, que eu falei ainda agora. E minha sogra, né? Tu tá ali, ó. Tu tá aqui, ó. Tô aqui. Vai, aí. É. Minha sogra e é isso aí. Um abraço. Não, aqui, Carlinhos. Tô aqui. É aqui o Carlinhos. Márcia tá me confundindo, hein? Tô lá saindo bem. Vamos pro sorteio? A culpa foi minha. Vamos pro sorteio. Vamos pro sorteio. Beijo da dona Renata? Mandei um beijo. Vai, Márcia, manda um, então. Ah, pra dona Renata. Tô na mira, tô na mira. Olha, a gente só tá no rude agora, tá, Rodrigo? Só lia que te confundi. Desculpa, Rodrigo. Olha, vamos fazer o sorteio, Rodrigo. São cem reais. Tem que jogar pra ti? Tu vai jogar? Vamos jogar, vamos jogar. Cem reais. Pode jogar bastante. Tem problema não que vai jogar. Pode mexer, vamos mexer. É. Vai, joga, vai, vai. Oi. Peguei, peguei. Só que quem joga também ajuda a juntar depois, é. Tá, eu te limpo depois. Desculpa que eu tenho avisado só agora, mas a verdade é essa. Olha, Cláudio Rocha Oliveira, lá do bairro Cachoeirinha. Tá aqui. Cláudio, você ganhou cem reais. Aqui, pronto. Cem reais você ganhou. Vem buscar seu prêmio e amanhã tem, amanhã é quinta, amanhã é quinta ainda, né? Na sexta-feira são quinhentos reais, amanhã ainda tem mais de sorteio de cem reais. Cláudio, você ganhou. Muito obrigada pela audiência, são 12 horas e 30 minutos. Rodrigo, muito obrigada. Olha, Márcia. Pessoal de casa, obrigado. Um beijo, você que tá do outro lado. Tchau, pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.